Vou fazer meu... vou fazer meu vlog. Oi meninas, tudo bom? No tutorial de hoje eu quero falar pra vocês. A gente está nos corredores de Green Park. Onde a gente está indo, gente? Onde a gente está indo, gente? Onde a gente está indo? A gente vai ver quem, gente. A gente perdeu o trem. É isso, ó. O trem está indo. Partiu. Partiu. Park hide. 19 minutos. Meu Deus. É? Quer pegar um woofer? Não. Não, não. Não, não. Coloquei pra filmar. Que burro. Teoricamente a gente chegou, deu tudo certo. Não dei nenhum update pra vocês, mas a gente já está aqui dentro. Já teve o show da Peach. Está tendo ali... Olha o dom. Olha o dom ali. Aqui também está dentro. Tá com fome. Sim, a gente quer comer. A gente quer jantar antes. A gente quer jantar. A gente já viu que o Ben está limpo e já está dando uma bexiga apertada. Mas é isso. Aparentemente é isso que a gente está tendo agora. Já já vai ter Sabrina Carpenter e Rebecca Black. A gente está tentando furar a fila. Vai lá. Porque o palco é lá. Agora é que horas... Agora... São seis e... Ai, estava muito cedo. Seis e alguma coisa. Show previsto... Seis e oito. Show previsto às nove. Nove horas da noite. Então... A gente vai ficar aqui. E a Rebecca Black está acontecendo lá. Então não estou conseguindo filmar pra vocês porque realmente ela está lá. Mas a gente não vai sair daqui agora. Porque foi uma luta chegar até aqui. E ganha aoses. Louvão. 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 aao. Louvão. Isso. Isso é. Isso é honra. Obrigado. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.